Coloque o seu fote de ouvido E aí família, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem Bom, a proposta de vídeo hoje é diferente Eu espero que vocês gostem Bora pro vídeo E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?